Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de comprinhas E hoje as comprinhas são mega especiais, gente, são comprinhas lá de Gramado e comprinhas do Rio de Janeiro Hoje não tem nada de Teresópolis, só de Gramado e do Rio de Janeiro, não é muita coisa também, são pouquinhas coisas Como vocês já sabem, sou pobre, não dá pra ficar comprando tudo por aí que a gente vê, bem que eu gostaria, mas não dá Então vamos lá pra mostrar pra vocês o que a gente andou comprando por aí Então vamos começar pelos ímãs de geladeira, gente, todo lugar que eu vou, que eu conheço, eu gosto de trazer uma lembrancinha pra guardar de recordação e colocar na minha geladeira E eu não consegui escolher um ímã pra trazer de Gramado, eu tive que trazer muitos ímãs lá de Gramado E eu trouxe esse aqui, gente, olha, que imita um chocolate em bar Ó, aqui é como se o chocolate tivesse sido mordido, zoom aí, câmera gal, pra mostrar pro pessoal Quanto foi esse ímã, Sandi? E esses emborrachados foram 15 reais E eu não me contive em comprar só um, eu comprei esse aqui também E um outro ímã também, gente, que eu trouxe foi esse aqui Esse aqui, ele é de canela, mas eu comprei ele em Gramado E eu comprei na mesma loja que eu comprei esses emborrachados aqui O nome da loja é a Brasileira, tá? E fica lá em Gramado mesmo, no centro E custou 15 reais cada um e eu trouxe esses três aqui E outra fofurice que eu trouxe lá de Gramado foi essa ovelha, gente Eu vou ser sincera pra vocês, que eu não sei porque eu comprei essa ovelha Mas eu fiquei apaixonada nela E eu tenho um presépio E os bonequinhos do meu presépio, sabe? Os bichinhos do meu presépio são mais ou menos do tamanho dessa ovelha Só que no meu presépio não tem ovelha E eu nem sei se no presépio tem ovelha Mas eu fiz meio que essa ovelha ia ficar bonita no meu presépio E eu me apaixonei por ela primeiro Foi amor, por primeira vista E Sandy falou assim Vai levar uma ovelha? Pra que você vai levar uma ovelha aqui de Gramado? Eu por mim traguei a Gramado na minha mala, né? E aí eu trouxe essa ovelhinha, gente Ai E aí eu trouxe essa ovelhinha, gente Pra colocar junto com o meu presépio E quando eu montar meu presépio eu mostro pra vocês E ela acho que custou quanto, Sandy? Acho que foi R$15,00 Outra coisa que a gente comprou também lá em Gramado E vai até uma indicação aqui pra vocês Nesse vídeo de comprinha Já vai indicação de passeio lá em Gramado Que é a Alemanha Encantada Gente, é um lugar muito incrível Um lugar muito legal pra vocês conhecerem Tem várias lojinhas pra vocês comprarem lembrancinhas E aí a minha irmã pediu pra eu trazer uma lembrancinha pra Sandy Que era aniversário de Sandy Como a gente tava lá Meu irmão, nada melhor do que comprar um presente aí em Gramado pra ela E aí ela gostou dessas duas coisinhas aqui Olha, esse copo lindo, maravilhoso Cheio de floquinhos aqui, ó Desenhado como se fosse floquinho de neve E a gente comprou lá na Alemanha Encantada E quanto foi, Sandy? Dentro da lojinha da Alemanha Encantada A lojinha da Alemanha Encantada fica perto do Lago Negro Quanto foi, Sandy, esse copo? O copo foi R$12,00 Foi R$12,00, gente Esse copo, tá? Ele é de acrílico E tem aqui esse canudinho de plástico E tampinha também de plástico E aí a gente comprou também Essa bolsinha aqui Porta moeda ou porta treco, né? Que também tem bordado aqui Gramado, tá? E foi quanto essa, Sandy? R$10,00 R$10,00, gente Fala se não foi barato E aí a gente comprou E a minha irmã deu de presente pra Sandy É uma dica legal mesmo Porque geralmente essas coisinhas em Gramado No centro de Gramado São bem caras Eu acredito que num copo desse A gente ia pagar uns R$20,00 pelo menos R$20,00 a R$25,00 pelo menos No centro de Gramado, tá? E aí ele mais pra perto do Lago Negro Não deixa de ser centro, né? Mas é um pouquinho mais afastado Verdade E aí a gente consegue essas lembrancinhas personalizadas, né? Com o nome da cidade Só que um pouco mais barato Exatamente Com preço muito legal E lógico que eu ia trazer pra casa Um Kikito, gente O Kikito é um prêmio entregue nos festivais de Gramado Ele é considerado o prêmio máximo entregue nos festivais de Gramado E tem o Kikito lá na praça, gente Assim que você chega em Gramado Você já dá de cara lá com o Kikito Tem o Kikito também dentro do Minimundo E pra onde você vai na cidade Tem o Kikito também no Palácio dos Festivais E é onde você passa em Gramado Tem o Kikito pra você tirar foto E tem o Kikito pra você comprar E trazer de lembrança Lógico que eu ia trazer o meu pra enfeitar a minha sala, né? E o meu Kikito, eu não lembro quanto foi, gente Mas foi coisa de R$12,00, R$10,00 Lembra? Foi na mesma lojinha da ovelha Exatamente Foi na mesma lojinha que eu comprei a ovelhinha Eu vi o Kikito que é apaixonada E ele é bem levinho Ele é de acrílico Eu trouxe morrendo de medo dele quebrar Gente, e a ovelhinha e o Kikito Eu comprei na loja de Canela, tá? Próxima à igreja de Canela Eu não lembro o nome da loja Perdoe-me E o que eu ganhei Não foi comprinha Foi um presentinho Mas é um presentinho que veio de outra cidade também Foi essa caneca linda, gente Olha isso É uma caneca com uma arara, tá? E aqui tem várias araras Linda, gente E essa caneca veio lá de bonito Essa caneca que quem trouxe pra mim foi a minha irmã Ela viajou pra bonito Qualquer hora ela vai vir aqui no canal Falar das experiências dela de viajar Que minha irmã viaja muito sozinha E ela vai dar várias dicas pra vocês, tá? De como se organizar Pra viajar sozinha De como fazer baldeação também, né? Que ela faz baldeação É baldeação? Fala quando viaja de avião e vai... Ah não, gente É escala Falta isso O que é baldeação? Baldeação é de ônibus, não é? Eu acho que baldeação é de ônibus E de avião é escala Sei lá Minha irmã vai me matar Não é baldeação, não, gente É escala É escala De avião é escala Então, gente Ela vai vir aqui no canal Falar pra vocês sobre isso, tá? Qualquer hora ela vai me dar dicas de viagem Também comigo aqui pra vocês E então Ela me trouxe essa caneca linda Que eu não vou ter coragem de usar Vou botar pra decorar minha churrasqueira Continuando ainda nas comprinhas Vamos falar de... Chocolate Gente Pergunta que não quer calar Natália Chocolate em gramado é barato? Responde, Sand Não Não é barato, gente Não é barato, gente Chocolate em gramado é o quê? Muito gostoso De muita qualidade Mas não é barato, tá? Se você vai pensando Que vai trazer chocolate pra família toda Leva bastante dinheiro E uma mala grande Porque não é barato, gente Olha, vou mostrar pra vocês aqui Tipo Essa bolsinha aqui mesmo, tá? Ela vem aqui com esses chocolatinhos aqui E esse aqui Ele é de amarula, tá? Eu trouxe com recheio de amarula Tu lembra quanto que ele custou? Mas acho que foi 15 reais, gente A barra eu sei que foi 15 reais Essa barra aqui, gente Foi 15 reais E essa barra aqui Deixa eu ver quantas gramas É chique, 50 gramas, 15 reais O chocolate tinha recheio de doce de leite Realmente era muito gostoso Mas os chocolates de gramado Não são baratos E eu, claro que eu já comi tudo, né? Eu me ia guardar Pra fazer vídeo de coprinha Eu não ia aguentar Esse aqui eu não comia ainda Não experimentei Vamos experimentar agora, Sand Pra ver se realmente gostou Vamos Gente, falando de chocolate, tá? A maioria dos nossos chocolates A gente comprou nessa loja aqui Floribol Acho que foi todos, né, Sand A gente assistiu eles Fazendo a temperagem de chocolate Então a gente acabou ficando por lá E a gente comprou todos na Floribol E se você quiser conhecer Tudo de gramado E os vídeos E dentro também da Floribol Ver o pessoal lá Temperando chocolate É só se inscrever Aqui embaixo no canal Tá, gente? Que tem vários vídeos de viagem Já rolando aqui no canal E ainda vai ter muitos outros vídeos E eu vou mostrar Também a Floribol por dentro A fábrica da Floribol E todos os chocolates Que tem lá pra vender E o rapaz tá enterando chocolate Tá vendo chocolate na hora Vou mostrar tudinho pra vocês no vídeo Então toma, Sand Uma pra você experimentar E me diz aí o que você achou Essa daqui é de amarula, gente Tem recheio de amarula Vamos ver se é bom Ainda não tinha comida Ai, é cachaça Nossa, muito boa Amarula não é cachaça Amarula é licor Muito boa Boa, né? Não dá mais uma Não dá mais uma, não Ai, mãe, que vontade A última Só porque você é minha câmera girl É cachaça Vai ficar bêbada Vai bêbada de amarula Hum, muito boa Você morde, gente Aí sai o líquido da amarula Muito, muito bom Então agora vamos para A aldeia do Papai Noel Gente O que que é a aldeia do Papai Noel? Tem alguém apaixonada Aluquecida por Natal Que nem eu? Se tiver, amiga Chega mais Chega mais Que agora nós vamos ver As comprinhas de Natal Que eu comprei lá Na aldeia do Papai Noel Pra começar Quando você entra na aldeia do Papai Noel Você ganha Se você entrar, né? Pagar a entrada Conhecer tudo que tem por lá Na hora da saída Você pode pedir pra eles O seu Tava de cara de trabalho Eu tive esse grande E eu toda empolgada Essas minhas câmeras aqui São todas se distraídas Você ganha Depois no final Você pode pedir o certificado Tá? De que você conheceu A aldeia do Papai Noel Não é lindo, gente? Aí aqui tá dizendo assim, ó Certificamos que Sandy Siqueira E aqui tá o meu Natalia Coelho Visitou o nosso Parque temático Desfrutando de momentos Inesquecíveis E levando no seu coração O nosso carinho E a magia do Natal Ah, mamãe Papai Noel Serra Gaúcha Que coisa mais linda, gente Olha Mostra aí O sonho de bem de pertinho Nosso certificado A aldeia do Papai Noel É um lugar incrível Eu vou te falar Que aí sim Sem fôlego pra dizer Porque eu sou louca Apaixonada pelo Natal E eu fiquei muito emocionada De conhecer a aldeia do Papai Noel Porque ali dentro Você consegue ver a casa Do Papai Noel A fábrica Gente, a fábrica de brinquedos Do Papai Noel O Jardim dos Elfos O Jardim dos Elfos Gente, ali tem Uma simulação de neve artificial Gente, é incrível Quer conhecer melhor A casa do Papai Noel? Sem... Melhor é você ir pra Gramado Com certeza Mas assiste os meus vídeos Que eu tenho um vídeo completo Só sobre a aldeia do Papai Noel Ainda não está no canal Mas em breve vai estar no canal Tá? Então se inscreve aqui abaixo Que a aldeia do Papai Noel É algo De querer se conhecer Tem até A rena de verdade, gente Tem rena de verdade lá, tá? E eu filmei tudinho pra vocês Então vamos às comprinhas Que esse vídeo vai ficar com 50 minutos Olha que coisa mais linda Que eu não resisti Tive que trazer É um Papai Noel Ele parece de louça Mas ele não é de louça Ele é de plástico Não parece de louça? Parece Mas ele não é de louça Ele é de plástico E ele fica sentado, gente Deixa eu estar ali sentado Na caneca de bonito Ó Ele fica sentadinho Com as perninhas assim, ó E aí eu vou colocar ele sentado Em algum cantinho Na minha decoração de Natal Foi 10 reais, tá? Eu achei o preço bom Eu acho que foi 10 reais Porque lá Não acredito As coisas de Natal Não são muito caras, gente Por que não é muito caro As coisas lá? Porque é a aldeia do Papai Noel E tudo que você passa É tudo de Papai Noel Então tem várias lojinhas lá dentro Tem muita opção Tem muita opção de lojinha lá dentro Pra você trazer lembrancinha de Natal E ainda da aldeia do Papai Noel Ainda não, né? Tudo que eu comprei de Natal Foi na aldeia do Papai Noel, gente E aí tinha esses imãs de geladeira E aqui embaixo tem escrito A aldeia do Papai Noel Na entrada da aldeia Tem esses soldados aqui, gente Gigantes Eu só tiramos várias fotos Não consegui decidir entre os três Eu trouxe os três E foi 12 reais cada uma E na aldeia do Papai Noel também Eu comprei aqui, gente Pra trazer de recordação Essas toalhinhas Essa toalhinha aqui, eu lembro Foi 15 reais cada uma E ela é bordada, tá? Aqui embaixo, ó Escrito gramado, né? E aldeia do Papai Noel E aí eu comprei a branca, ó É bordado mesmo, tá? Eu achei que vale a pena Uns 15 reais É uma toalhinha pequena Mas eu gosto de colocar no lavabo, né? No banheiro E no Natal Eu sempre coloco uma toalha vermelha E esse ano eu vou ter Uma para a cozinha Pra decorar minha cozinha E uma pro banheiro Personalizada da aldeia do Papai Noel Eu fiquei apaixonada E agora vamos continuando Ainda da aldeia do Papai Noel Uma loucura Essa aqui foi uma loucura Depois que eu comprei Eu falei Como que eu vou trazer isso na minha mala? A gente se empolga, gente A gente se empolga e vai Perde os limites Eu comprei Um porta-papel Higiênico Para colocar no meu banheiro Para decorar no Natal E esse aqui, gente Ele é assim de louça Como que vai botar isso no banheiro? Por isso que depois eu achei Que era uma loucura Eu vou botar no banheiro, olha Olha que coisa mais linda, gente Fala se não é lindo É lindo? Mas como é que tu vai instalar? Aqui, ó Ele sai, tá? Para você tirar Vou botar em cima da pia Duda, como é que eu vou instalar? Mas se cair Vai cair Vai ficar em cima da minha pia Se cair, eu vou matar vocês Aqui encaixa, gente Na mãozinha deles, ó Dele, ó Aí você põe o papel aqui E eu tenho o papel higiênico Decorado de árvore de Natal Com um monte de detalhes de Natal E eu vou colocar ele aqui E aí eu comprei Esse Papai Noel lindo, lindo, lindo Ele é bem grandinho E esse aqui eu achei que foi caro Ele foi R$80 E aí por eu ter comprado Essas coisas aqui Ela me deu um brinde Esse Papai Noel aqui Ele é douradinho E ele é para você colocar Apoiar na xícara, gente Eu achei muito legal, olha Filma bem de pertinho, Sandy Para o pessoal poder entender O que eu estou falando Eu vou colocar na xícara de bonito Não vai ficar bonito Porque não tem nada a ver A Arara com o Papai Noel Mas é só para mostrar para vocês Olha É assim O ideal seria a xícara branco Ou com algum detalhe de dourado Aí você coloca aqui, ó Olha que bonitinho, gente Da xícara Olha Aí aqui no caso você segura E aqui ele fica aqui Com essa cara de louco Porque ele tem um pouco de cara de louco Esse Papai Noel Mas é só para decoração Quando for bebê ele vai cair Ah não, quando for bebê, ó Não dá É só para decoração, gente É para você montar aquela mesa bonita Agora a última comprinha de gramado Foi da Odi Foi da Odi Foi de Snowland Gente, o que é o Snowland? Ah, tem que se inscrever aqui no canal Tem que se inscrever aqui no canal Que vai ter muito vídeo incrível ainda De gramado para vocês Já deixei com preço Para não me perder Foi 15 reais A gente comprou esse aqui Lá dentro do Snowland Também é um imã de geladeira Eu não tinha como vir lá do Snowland Não trazer nada Para botar de lembrancinha Minha cota de dinheiro Já estava estourada dentro do Snowland Que foi o nosso último dia Lá em gramado, né? Foi no Snowland Então não dava mais para trazer muita coisa Então eu comprei só um imã mesmo de geladeira A gente queria comprar um bonequinho Como é que era o nome, Sérgio, do bonequinho? O Yeti O Yeti Que é lindo E é o símbolo do Snowland, né? Lá Mas é tudo muito caro do Yeti, gente Aí a gente falou Ah, não dá Um bonequinho pequenininho assim De peluça, né? 85 reais Então se você for com o seu filho Prepare 85 reais Que ele vai querer o Yeti Só vale a pena se for o Papai Noel, né? Só Só o Papai Noel Papai Noel vale a pena sempre sim Papai Noel é clássico Papai Noel vale a pena o investimento Porque o Papai Noel é clássico Você usa todo ano, né? Fala se não é E outra coisa, ó Ele é para papel higiênico, né? Mas se eu usar esse esmal Eu posso pegar Quase que eu quebro o meu negócio Se eu usar esse esmal Eu posso pegar aqui, ó Uma toalhinha E não precisa usar papel higiênico, gente A gente, olha só Olha só como é que é versátil Ó, que coisa fofa Papai Noel é clássico Você usa todo ano Pode investir Papai Noel, ovelha Essas coisas são clássicas Vamos para o Rio de Janeiro Gente, esse imã aqui A gente comprou assim que a gente chegou No Rio de Janeiro Dentro do aeroporto mesmo A gente ficou ali dando um bordejo Enquanto a gente estava esperando O horário do nosso voo E a gente achou esse imã lindo E a gente não tinha nenhum imã geladeira Do Rio de Janeiro, né? Daí eu falei Gente, cidade vizinha da nossa cidade A gente não tem um imã do Rio de Janeiro E aí eu descobri que esse imã aqui Ele abre garrafa, cara Para essa unha aqui gigante Isso aqui é muito bom Abre garrafa e abre latinha, ó Achei isso aqui muito útil Olha que lindo E ele foi 15 reais Dentro do aeroporto Santos Dumont Eu fiquei na casa da minha irmã Que era aniversário dela E eu estava precisando Ir no shopping comprar cápsula Para minha máquina da Nespresso E aí a caminha da cápsula Para a Nespresso A gente fica ali andando Andando, andando E a gente acha o quê? A gente acha um arco E esse arco Ele é tipo veludo, assim, sabe? Ele tem esse brilho E ele é muito bonito, gente Eu adorei E aí eu falei O quê? Tá super em alta esse arquinho Vou comprar Adorei E eu peguei 40 reais nele E depois descobri que aqui na cidade Tem por 15 reais Resumindo, ele é lindo Contra aquela coisa que eu comprei No Rio de Janeiro Não tá aqui Tá dentro do carro já Foi esse suporte Pra você colocar o celular E colocar no carro Ele é todo emborrachado E ele é próprio Pro peso do meu telefone Que é um iPhone Então eu comprei lá no Rio Dentro de uma loja Lá no shopping, tá? E ele foi 59 reais Caro Mas é bom E agora vamos As compras mais legais Tá? Que ia até Encontrar a loja da Nespresso A gente anda pra lá Anda pra cá E a gente passa Em frente também É quem disse Eu e a minha mãe Minha mãe tava comigo Desse dia A gente fez miséria Eu comprei aqui Duas sombras lindas Pra esfumar o côncavo Eu comprei essa aqui Que é mais vermelha Mais rosada E comprei essa aqui Que é um tom de marrom Mais avermelhado também E aí Você compra as sombras Ela vem numa embalagem Separada Vou mostrar pra vocês Ela vem nessa embalagem aqui E aí você coloca Ela nesse suporte Aqui com o espelhinho E o estojo Esse estojinho aqui Olha Com o espelhinho Tá? Pra você colocar duas sombras Custa R$19,90 Tá? E aí você compra A sombra separada Cada uma também Custa R$19,90 Eu achei o preço Bem legal das sombras E a sombra da Quindice Berenice É bem pigmentada Eu já conheço os produtos dele Já uso há bastante tempo Eu gosto bastante E aí também Ainda na Quindice Berenice Eu comprei um pincel Chanfrado Para fazer delineado Esse pincel Tá na promoção Eu não me lembro Quanto ele está na promoção Mas os pincéis dele São muito bons Tá? E ele é chanfradinho E ele é bem firmezinho Para você poder fazer O delineado E ele já tem esse formato Aqui chanfrado O que facilita você Fazer o delineado Aqui no final O puxadinho do gatinho Também estava na promoção Eles até nem trocam Quando está na promoção Que são esses delineadores Em gel Tá? Eu comprei um preto E um marrom Gosto do marrom Para quando eu quero Fazer o delineado Durante o dia E o preto Para maquiagem mais pesada Para a noite O preço também serve Para você fazer base de sombra Quando você vai esfumar o olho E fazer um olho bem pretão Olha esse preto Que lindo E agora eu vou mostrar Para vocês O batom que eu estou usando Também é lindo Maravilhoso Estou apaixonada Nessa cor Nude morena Lee E esse batom mate Nude Morena Lee Custou R$29,90 E esse batom É esse que eu já estou usando E ele é muito cheiroso Ele dura muito, muito na boca E ele é muito mate Muito bom E finalmente Graças a Jesus Eu encontrei a Nespresso Porque enquanto andava Procurando a Nespresso Eu fui comprando outras coisas Quando você compra esse pack Com 20 caixinhas Você ganha Um presentinho da Nespresso Que eu já vou mostrar para vocês Eu ganhei essa xícara Não é publicidade Paguei por cada cápsula Que está aqui dentro Comprei vários sabores Eu comprei o de chocolate Eu comprei o de baunilha Comprei o de cafeinato Que é o sem cafeína Para quem não conhece Comprei o lungo Que é o café maior E eu vou mostrar para vocês agora O brinde que eu ganhei da Nespresso E aí gente A cápsula da Nespresso Cada uma tem um preço O ideal é você realmente Ir na loja da Nespresso Para dar uma olhadinha Lá nas cápsulas Experimentar o café E ver qual você gosta mais Qual combina mais com o seu gosto Cada packzinho desse Vem 10 unidades Vem 10 cápsulas dessa daqui Cada cápsula dessa aqui Dá um cafezinho Olha que lindo Eu ganhei esses dois pires E essa xícara é linda da Nespresso Olha que coisa mais linda A xícara também Gente É um vidro bem firme Sabe? Bem resistente Olha que coisa mais linda As comprinhas do Rio de Janeiro Foram todas dentro do Rio Sul Shopping Rio Sul Tem um vlog do Rio de Janeiro E eu comprando todas essas coisinhas Que também vai para o canal Bom gente Então essas foram as minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever aqui no canal Deixar seu comentário aqui abaixo Desse vídeo para mim Não esquece de deixar seu joinha Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Fiquem com Deus Tchau Tchau